Venho lá do mato Não troco a minha terra e nenhuma mansão Tomei banho de açúcar e comi milho assado Me sinto abençoado por ser do sertão Pensando no futuro fui para a cidade Entrei na faculdade, me entordei doutor Mas nunca esqueci das minhas raízes Dos momentos felizes lá do interino Venho lá do mato, eu sou do sertão Não troco meu baião de dois por caviar Tio muito orgulho de ser nordestino Que atracei meu destino lá em meu lugar Venho lá do mato, eu sou do sertão Não troco meu baião de dois por caviar Tio muito orgulho de ser nordestino Que atracei meu destino lá em meu lugar Nasci numa casinha lá no pé da serra Mas não troco a minha terra e nenhuma mansão Tomei banho de açúcar e comi milho assado Me sinto abençoado por ser do sertão Pensando no futuro fui para a cidade Entrei na faculdade, me entordei doutor Mas nunca esqueci das minhas raízes Dos momentos felizes lá do interino Venho lá do mato, eu sou do sertão Não troco meu baião de dois por caviar Tenho muito orgulho de ser nordestino Que atracei meu destino lá em meu lugar Venho lá do mato, eu sou do sertão Não troco meu baião de dois por caviar Tenho muito orgulho de ser nordestino Que atracei meu destino lá em meu lugar Tenho muito orgulho de ser nordestino Que atracei meu destino lá em meu lugar Manda um boi pro raio Manda um boi pro raio